Bom dia a todas e a todos, consoante publicação em 21 de 5 de 21 do edital de convocação para a reunião da presente CTI, criada pela resolução 372 de 2021, às 10 horas e 5 minutos do dia 24 de maio de 21, na qualidade de presidente da CPI, destinada a investigar a queda na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. E contando já com as presenças dos senhores deputados, Luiz Paulo, que preside, deputada Marta Rocha, deputada Célia Jordão, dou por abertos trabalhos da 8ª Reunião Ordinária, conforme edital publicado em 21 de maio passado, com a seguinte pausa. Oitiva dos representantes da Petróleo Brasileira S.A. Petrobras, o senhor Roberto Furlan Ardenge, diretor executivo de relacionamento institucional e sustentabilidade da empresa, e o senhor Cristiano Gadelha Vidal Cantelo, gerente geral de representação e negociação externa em matéria tributária. Bom dia, presidente. Estou presente, viu? Antes de iniciar, registro a presença do deputado Valdeque Carneiro. Bom dia, deputado. Também estou aqui presente. Estou também a presença do economista Mauro Osório, assessor da nossa... Assessor, não, assessor-chefe da nossa Secretaria Fiscal. Bom dia. Também gostaria de registrar a presença. Quem está falando? Beatriz, chefe da AF-04, da Secretaria de Fazenda. Bom dia, Beatriz. É que o seu nome não tinha aparecido ainda na tela. Deixa eu registrar aqui. Antes de iniciar, deputado Valdeque, deputada Marta Rocha, deputada C.Jordão, apesar de já estar constando do nosso plano de trabalho, deputado Valdeque, eu gostaria de submeter ao plenário da CPI, aos senhores e senhoras deputadas, a minuta de um ofício que encaminharei ao senhor procurador-geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, no sentido de verificar a possibilidade daquele Ministério Público nos encaminhar todas as colaborações que implicaram devoluções rultosas de quantias a Petrobras por obra da Operação Nova Jato e fruto de desvios criminosos de corrupção, no sentido de que nos informem os objetos de tais acordos, as datas e especialmente os valores recuperados. Então, estou submetendo às senhoras e senhores deputados. Deputado Valdeque, só aprova? Sou favorável ao encaminhamento, presidente. Muito obrigado, deputado Valdeque. Deputada Marta Rocha e deputada Célia manifestarão o voto por escrito no plenário da comissão. A deputada Célia está presente, pode manifestar o voto a voto. Avorável, deputado. Obrigado, deputado. Quando a deputada Marta Rocha expressar o voto, eu darei por aprovado. Assim posto, nós encaminhamos, conforme consta no zap da nossa CPI, um ofício à Petrobras e listamos com um roteiro básico de 26 tópicos que gostaríamos que fossem abordados durante a exposição da Petrobras. Sabemos que ainda haverá outros itens a serem abordados por livre iniciativa da própria Petrobras e outras demandas que, a posteriori, também já nos chegaram. Então, esse roteiro básico, doutor Roberto Ardengue e doutor Cristiano Gadeira. É meramente um roteiro. E os senhores não precisam se preocupar se o tempo não der, porque desdobaremos uma segunda oitiva na próxima segunda-feira. Sabemos que o assunto é bastante vasto e botar quesitos nos papéis pode representar muitos minutos para respondê-los. Então, assim posto, quando der 12 horas, 12h30, no máximo, nós vamos acabar nossa reunião, como de praxe, e se não houver tempo, nem dos questionamentos, nem de terminar o roteiro e também o questionamento, nós nos desdobraremos para a próxima segunda-feira. Razão pela qual eu já também submeto ao plenário essa proposta, que caso não haja tempo, hoje a gente se desdobra e oitiva também para a segunda-feira próxima. Deputado Valdez. Sou favorável à proposta, presidente. Deputada Célia Jordão. Favorável, presidente. Obrigado. Então, quando a deputada Marta Rocha colocar o voto, daremos por aprovado. Presidente, o deputado Dionísio Lins está presente na sessão. Deputado Dionísio Lins. Eu não vi o deputado Dionísio Lins. O senhor concorda, Débora? Sou favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Então, estão aprovadas as duas questões. O ofício... Ao ar, o senhor aprova também, deputado Dionísio Lins? Aprovado, senhor presidente. Favorável. Ambas as propostas são aprovadas. Eu submeto, não, desculpe. Eu arguo ao doutor Roberto Ardengue ou ao doutor Cristiano Gadeira. Quem vai trazer a apresentação inicialmente? Eu vou fazer a abertura, presidente. Depois, o Cristiano Gadeira fará a apresentação mais técnica. Pois não, doutor Roberto Ardengue. A palavra é sua, por favor. Muito bem. Bom, muito bom dia, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, presidente da CPI da Légio. Gostaria também de fazer uma saudação aos deputados Dionísio Lins, da deputada Marta Rocha, que vai se juntar a nós daqui um pouco, deputado Valdeque Carneiro e a deputada Célia Jordão, também que estão presentes aqui. Gostaria também, presidente, de fazer uma referência à presença do economista, Mauro Osório, que é uma referência nesse setor e tem dado uma contribuição muito grande à CPI, assim como a doutora Magda Chambriá, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Agência Nacional do Petróleo e uma colega e uma profissional também de alto gabarito. Eu vejo que a CPI está muito bem municiada e muito bem respaldada tecnicamente para o seu trabalho, o que é muito bom. Apenas como introdução, presidente, reforçando um pouco a ideia de que o estado do Rio de Janeiro é a casa da Petrobras, que está instalada aqui, foi criada e gerada dentro do Rio de Janeiro com todo o apoio da sociedade fluminense e também das instituições públicas. Temos a convicção, presidente, de que o setor de óleo e gás no estado ainda tem uma história muito positiva a ser desenvolvido ao longo dos anos. Temos um plano de revitalização, por exemplo, da bacia, a famosa bacia de Campos, de 13 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, investimentos altíssimos que serão realizados na empresa para revitalizar e gerar mais petróleo, mais gás natural e, portanto, mais pagamento de participações governamentais nesses campos. Temos também uma perspectiva muito positiva com relação à produção na área do pré-sal. Isso faz com que o estado do Rio de Janeiro tenha uma importância cada vez maior no cenário da Petrobras. Nós devemos, inclusive, aumentar percentualmente a produção de petróleo no Rio de Janeiro, quando comparada com outros estados. Por exemplo, nós imaginamos que nos próximos cinco anos, ou seja, até 2024, a participação da produção de petróleo no estado do Rio suba de 80% para 87%. Então, é um valor importante. O Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é o grande celeiro dessa produção de petróleo e gás natural. Hoje, a produção nossa no estado está na faixa de 2 milhões de barris de petróleo por dia, e sendo que em gás natural nós temos também uma produção muito importante. temos uma grande refinaria aqui no estado, que é a Redu, produzindo 239 mil barris por dia. 80% da produção de lubrificantes do país é feita no Rio de Janeiro. Enfim, eu não quero deixar todos os números aqui, está na nossa apresentação, mas apenas ressaltar, presidente, a grande importância que o estado tem para nós, mas é a importância que nós damos a esse trabalho da CPI, no sentido de esclarecer e estabelecer também processos robustos, transparentes, de fiscalização. A Petrobras tem todo o interesse em esclarecer quaisquer questões apresentadas pela Comissão Parlamentar de Inquédio. Nós podemos assegurar ao senhor que estamos cumprindo a legislação à risca, guardando, inclusive, a total aderência à regulamentação vigente. A gente descarta de plano, presidente, qualquer hipótese de cumprimento da legislação e das regras vigentes. A Petrobras é uma empresa com um controle interno e externo muito reforçado. Nós temos todos os mecanismos de governança atuando para que isso não aconteça. E é verdade que existe, infelizmente, na questão do petróleo, uma grande volatilidade, muitas vezes, na arrecadação, que decorre tanto da questão do preço, que, como o senhor sabe, teve grandes alterações nos últimos dois anos, em momentos de crise, o preço do petróleo é muito volátil. E também, claro, a questão inexorável da questão da maturidade dos campos. À medida que os campos vão diminuindo a sua produção, o que é inexorável na indústria, eles também deixam de arrecadar tanto quanto arrecadavam na sua fase mais produtiva. Mas isso é da natureza do negócio, mas a gente queria deixar claro um pouco essa nossa posição que temos certeza que estamos fazendo tudo dentro com uma total aderência à regulamentação vigente. Então, era essa palavra, presidente, que eu queria iniciar essa nossa apresentação em nome da Petrobras, agradecendo o convite feito pela comissão, agradecendo a presença dos deputados e também dos membros da Secretaria da Fazenda, da Agência Nacional do Petróleo, que nos acompanham nessa sessão aqui. E eu tomaria a liberdade, então, de passar a palavra ao nosso gerente da área de impostos, que é o doutor Cristiano Gadelha, que vai fazer uma apresentação mais detalhada sobre essa nossa presença e essa nossa posição na economia do Rio de Janeiro, inclusive na questão do pagamento de participações governamentais. Então, eu estou te passando aí, Gadelha, para você continuar a apresentação. Muito obrigado. Bom, muito bom dia, deputado Luiz Paulo, presidente dessa comissão, em nome de quem também saúdo os demais membros dessa casa, que estão aqui presentes, os colegas da Secretaria de Fazenda do Estado, da Agência Nacional de Petróleo e todos os demais participantes. Eu questiono a vocês, sem querer me alongar muito, se a apresentação já está sendo visualizada. Perfeitamente. Muito bem, deputado. Então, sem maiores em benefício do tempo, nós procuramos estabelecer essa apresentação a partir das indagações que se acumularam ao longo dos trabalhos dessa CPI. Nos valemos também dos quesitos que foram direcionados a Petrobras por meio do ofício citado, por vossa excelência, e temos algumas informações, contudo, que dado sigilo a elas inerente, elas serão encaminhadas para os cuidados do senhor, e compartilhamento aos membros da comissão. Então, nós procuramos aqui endereçar, se não todas, quase todas as questões colocadas, e apenas em benefício do tempo, em razão de uma sistematização dos assuntos, a nossa proposta é que a questão da reinjeção, por estar associada ao volume, seja tratado, então, numa próxima reunião, e seguiríamos aqui com todos os demais assuntos. Então, antes de mais nada, é importante que nós demos aos senhores e senhoras uma visão dos investimentos que a Petrobras pretende fazer no horizonte dos próximos cinco anos, incluindo o ano de 2021, essa é uma informação que está contida no nosso planejamento estratégico, e com relação às atividades de exploração e produção, nós temos como estratégia dar foco em águas profundas e ultraprofundas, basicamente em campos localizados no pré-sal, mas não só pré-sal. Como o slide mostra, nós temos uma série de campos, aqui identificados em amarelo, localizados em águas confrontantes com o estado do Rio de Janeiro. Então, notem que o nosso planejamento de investimento, ele envolve valores de 46 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, e notem, os senhores e senhoras, que a maior parte desses investimentos está associada a campos localizados no estado do Rio de Janeiro. Estejam eles em pré-sal, estejam eles em pós-sal, como mostra o número de 22%, associado a estes três grandes sistemas, três grandes ativos, hoje em dia já operando no estado. Nós passaremos ao senhor deputado Luiz Paulo esta informação com o extrato Rio de Janeiro, e ela conversa com o quesito número 7. Então, ao longo da apresentação, quando os senhores identificarem essa medalha, é o quesito que nos foi destinado via ofício. Uma outra informação importante, que conversa com os investimentos e a capacidade de produção da nossa querida bacia de campos, envolve a curva de produção hoje e aquela que nós almejamos chegar ao final deste horizonte, retomando a capacidade da bacia de produzir e gerar riquezas, não só o estado do Rio de Janeiro, mas também aos demais destinatários da participação governamental. E nesse ponto, é importante mencionar que a manutenção da produção, ela está condicionada a investimentos complementares, a investimentos de revitalização em campos atualmente em produção, que vão buscar como fonte 13 bilhões de dólares que estão identificados no nosso planejamento estratégico, para serem investidos na bacia de campos, como disse, em projetos que pretendem manter a capacidade de produção e revitalizar de modo a expandir essa capacidade de produção. Se não fosse isso, nós estaríamos, como o slide mostra, produzindo ao final de 2025, sem estes projetos, algo em torno de 500 mil barris dia. E é importante mencionar que também, o slide não mostra, mas de 2010 a 2020, essas informações serão encaminhadas aos senhores e senhoras, nós investimos mais de 50 bilhões de dólares na bacia de campos, no intuito de revitalizar e complementar com mais de 260 poços que foram construídos, de modo a alavancar essa produção e permitir que ela estivesse hoje nesse patamar, enfrentando o declínio natural dos campos. Aqui a gente tem uma visão global nesse slide, mostrando qual é, dentro da nossa estratégia de maximizar valor, de sermos resilientes, reduzir a alavancagem da companhia e, consequentemente, gerar retorno ao investidor, nós temos uma produção pré-desinvestimentos esperada até 2025 e após os investimentos colocados nos slides anteriores, nós temos ali a visão de se chegar a 3,3 milhões de barris de óleo equivalente em 2025, dos quais, pós-desinvestimentos em sendo eles concluídos, relativamente a terra, águas rasas, polo marlim e albacora, albacora leste, nós temos aí uma produção pós-desinvestimentos de cerca de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente. Então, notem, outra informação que o slide traz, que está aderente a essa nossa estratégia, é o aumento da participação do pré-sal na produção total da companhia. A gente pretende sair de algo em torno de 67% para algo em torno de 80% ao longo deste período. Então, isso mostrando com bastante força o engajamento em relação à estratégia. Outras questões que foram abordadas, também no ofício que nos foi encaminhado, envolve o planejamento de entrada em operação de novas unidades, sejam elas próprias ou unidades afretadas. Nós temos ao longo destes próximos cinco anos a expectativa de receber todas estas unidades associadas a campos dos mais variados regimes fiscais, sobretudo campos de sessão onerosa, campos de partilha, campos em concessão, como mostra aqui duas unidades que se pretende ver instaladas no ano de 2023 para a revitalização do grande campo de Marlim, e é importante apenas destacar que, dentre todas essas unidades, 13 unidades previstas, 12 estão localizadas ou serão alocadas em campos do Rio de Janeiro, mostrando aquilo que nosso diretor Roberto Ardengue mencionou, a Petrobras tem o Rio de Janeiro como a sua casa, e é aqui que a gente investirá nossos recursos com bastante força nos próximos anos. apenas, então, integrado de Parque das Baleias, IPB, que seria associado à projeção geográfica confrontante do Estado do Espírito Santo. E aqui é importante também identificar, muito embora não esteja, até porque não se tem previsão de entrada em operação no horizonte dos próximos cinco anos, mas nós já iniciamos a contratação de uma nova unidade, a P80, que uma vez finalizada, estará alocada também no campo de Búzios, que é um campo de classe mundial, de alta produtividade, e que se encaixa perfeitamente na nossa estratégia. Bom, fechando aqui esses dados iniciais, deputados e deputadas, nós temos a contribuição da Petrobras, aqui a gente está fazendo uma referência ao ano de 2020, onde houve, em razão da pandemia, efeitos bastante impactantes, não só sobre a economia, mas claramente também sobre a área de exploração e produção de petróleo, a participação dos recolhimentos da Petrobras em relação ao total arrecadado pelo Tesouro, está na faixa de 23%, esse número é mais ou menos condizente com os anos anteriores, então mostra a importância da atividade, a importância da empresa para o Estado. Em relação ao ICMS, nós temos uma participação menor, de 6,9 bilhões arrecadados em 2020, agora é importante lembrar que diferentemente de outras mercadorias, e não é esse aqui o tema dessa comissão, mas o ICMS tem a tributação no destino, de tal sorte que o Estado do Rio de Janeiro acaba não arrecadando parte importante dos recursos aqui gerados, isso em razão das regras tributárias e de distribuição de recursos definidas no Pacto Federativo Constitucional. Outro ponto importante diz respeito à arrecadação mais específica para a participação governamental, então nós chegamos à ordem de 69% do total arrecadado pelo Estado, esses números são números fonte Petrobras, mas baseados também naqueles números divulgados no portal de transparência do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu passo aqui a agenda propriamente dita, agenda em que a gente procurará endereçar as perguntas, as questões, as falas, indagações que foram feitas ao longo dos trabalhos e também constantes do ofício, como mencionei, e nós procuramos sistematizar, excluindo a questão da reinjeção de gás, como mencionei, as questões em quatro grandes grupos, né? E vamos iniciar pela oscilação no royalty participação especial, a ideia aqui é tratar do período que teria sido divisor de águas ou gatilho para a comissão, ou seja, comparar o período entre o quarto tri de 2020 e o quarto tri de 2019. Então, a nossa ideia com este tópico é demonstrar inicialmente, e isso é de senso comum, mas é importante que a gente comunique com a sociedade fluminense quais são as principais variáveis que influenciam no cálculo das participações governamentais, royalty e participação especial. Temos alguns gráficos que ilustram bem e deixam bastante claro, apresentar as justificativas para as variações e efetivamente noticiar, tenho certeza que isso já é de conhecimento dos senhores, até porque é uma informação que foi divulgada na semana passada, o recolhimento recorde de participação governamental no primeiro tri de 2021. Então, iniciando com essa correlação e capturando aqui a questão dos royalties, os royalties incidem sobre a receita bruta do campo, então há uma sensibilidade muito grande a preço e eles acompanham a tendência da produção. Notem por esse gráfico histórico que vem de 2010 a 2020, 24 tri, onde a linha de royalties, ela acompanha a tendência de preço já convertido em real por barril, de modo que é demonstrado o acompanhamento da tendência de produção e a sensibilidade a esse preço, sem que outras variáveis, a não ser claro câmbio, impactem na previsibilidade desta receita. Já com relação à participação especial, nós temos aqui outras variáveis e o gráfico mostra uma correlação muitas vezes indireta, ou que se inverte ao longo de períodos, na medida em que você tem a composição do cálculo da participação que decorre da receita líquida do campo, ou seja, entender gastos é algo importante, muito embora historicamente nós verificamos que as grandes influências, as variáveis que mais influenciam são sim preço, câmbio e produção. Então, novamente, é importante entender o gasto, porque se o câmbio favorece a receita bruta, pode favorecer ou até, enfim, desfavorecer, dependendo da comparação entre períodos, você tem gastos também que são, em moeda estrangeira, gastos importantes e que, portanto, também refletem uma receita líquida menor. Então, existe essa dupla função ou dupla causa do câmbio incidindo sobre a receita e incidindo também sobre gastos. Aqui, entrando um pouco mais na questão dos gastos, também com relação ao mesmo período, a gente percebe que eles acompanham uma tendência inflacionária, ou seja, o gasto sempre tende a subir, por óbvio, em razão desse movimento inflacionário. Agora, eles também são sensíveis ao câmbio, como disse, mas podem ter descolamentos na medida em que você pode ter gastos mais específicos, se incorporando a períodos onde você tem alguma campanha exploratória, uma campanha de parada programada, ou outras situações que envolvem intervenção em postos, que podem adicionar gastos e, consequentemente, descolar em relação a essa correlação que a gente apresenta na tela. Mas, de qualquer maneira, são análises feitas periodicamente a cada fechamento da apuração, antes que haja o recolhimento da participação especial, sorte que a gente procure evitar e estar, como sempre, conforme a regulação. Bom, eu termino aqui, então, essas principais correlações, porque, de fato, nos pareceu importante tê-las bastante claras, porque elas explicam muito das oscilações que ocorrem na participação especial recolhida entre períodos, entre trimestres. E aqui a gente menciona novamente, estamos fazendo o exercício comparando a pé recolhida, a participação especial recolhida no quarto trimestre de 2020, contra a participação especial recolhida no quarto trimestre de 2019. Lembrando que a distribuição aos estados e demais destinatários ocorre dois meses após o fechamento da competência. Então, quando se verifica aqui, fevereiro 20, fevereiro 21, a gente está analisando distribuição, muito embora a competência do quarto trimestre. E o que nós identificamos, basicamente, é que a maior, ou as duas grandes variáveis, elas decorrem, primeiro, da redução da produção ocorrida no quarto trimestre de 2020, 2020, que gerou aí um decréscimo, né, dessa participação especial em cerca de 1.2 bi. Isso em razão de um decréscimo da produção de 18%, aproximadamente, na medida em que, no quarto trimestre, tiveram concentradas as deduções, desculpe, concentradas as paradas programadas, que não puderam ser realizadas durante o período da pandemia. Nós, importante sempre lembrar, tivemos que adotar, como diversas outras empresas, medidas críticas no intuito de salvaguardar o caixa no período em que nós não sabíamos, entre o segundo e terceiro tri, qual seria a resposta a essa doença. Então, ali também a gente indica quais são os FPSOs, né, as unidades de produção que tiveram paradas programadas e que impactaram no volume de produção mapeado, fiscalizado. O campo de Tupi, que é um campo pagador de PE, ele teve três plataformas afretadas, comparadas, realizadas no quarto trimestre. Tivemos, contudo, também uma redução da produção do pós-sal da bacia de campos. Tivemos paradas programadas naquelas três plataformas próprias situadas no campo de Marlim, que também é pagador de PE. E tivemos também ainda, é importante sempre lembrar, em razão da conclusão do desinvestimento da Petrobras em 50% do campo de tartaruga verde, que está localizado em área de concessão, tivemos a redução também dessa parcela, lembrando que esses números sempre envolvem a participação da Petrobras nos campos, sejam por ela operados ou não. Há um declínio natural de produção também que entra nessa conta. Então, uma das causas é a redução da produção. As demais variáveis, preço e câmbio, se compensaram no período, de modo que o preço se manteve quase que estável. Então, a gente precisa olhar para essa variável. É importante a gente também aqui indicar, essa informação está condizente com o gráfico disponível no painel dinâmico da ANP, que mostra, no período do quarto tri de 19, um incremento da curva de produção e no período do quarto tri de 20, um decréscimo da curva de produção, justamente em razão de Tupi, onde a gente tem a maior produção, como o gráfico demonstra, tartaruga verde, que está aqui logo abaixo, e Marlim também contribuíram para essa redução, mas em menor escala objetivamente. A segunda causa da redução da PE associada ao quarto tri de 20, no comparativo com o quarto tri de 19, decorre dos maiores gastos deduzidos. Então, notem que nós temos aqui cerca de 527 milhões de reais que se somaram nesse período, no comparativo, e eles decorrem basicamente de situações de gastos em moeda estrangeira que foram incrementados nesse período, justamente pela apreciação do dólar e demais moedas frente ao real. Então, aqui são, de fato, as grandes justificativas, sobretudo no tocante a gastos bastante exclusivos dos campos pagadores de PE, Tupi e Tartaruga Verde. Bom, não obstante, nós tivemos noticiado aí no último dia 14 de maio, quer dizer, houve uma resposta em razão da variável preço e da variável produção, maior valor distribuído de participação especial na história, cerca de quase 70% foram recolhidos no primeiro tri de 21, esses valores foram distribuídos agora em maio de 2021. O Rio de Janeiro, ele abocanhou uma parcela a ele devida de quase 3 bilhões de reais, 2,89, basicamente justificado aí pelo aumento do preço em cerca de 40% associado à Tupi. E aqui a gente tem que lembrar, né, preço, ele tem a componente do petróleo de referência, né, o Brent, então é uma variável importante e temos também a variável a câmbio influenciando no preço de referência. O Royalties também seguiu esse mesmo caminho, quer dizer, tivemos uma arrecadação de 3,3 bilhões de reais distribuídos agora em maio, né, portanto é uma resposta bastante importante, esses dados são dados disponíveis e apresentados pela ANP em seu portal, tá. Então com isso, deputado Luiz Paulo, a gente fecha o que seria a primeira parte no tocante, as explicações do período que justificou a criação da CPI, dentre outras questões, por óbvio que a gente vai enfrentar mais à frente, e aqui eu passo a falar da fiscalização da participação governamental, onde a nossa ideia, o tom aqui, eu acho que as discussões que nós queremos ter é de, evidentemente, olhar para o passado, negociar uma forma de bem atender o Estado e os demais destinatários da participação governamental e com isso construir um futuro, quem sabe, com uma declaração, uma obrigação que permita uma maior transparência e mais efetividade no trabalho da fiscalização, em cima disso que a gente vai abordar, iniciando com uma contextualização, que eu acho que é importante para que a gente possa comunicar um pouco das práticas e das condutas que foram adotadas ao longo dos últimos anos. É importante que a gente indique que havia um aparente conflito de competências entre a lei 9478, que atribuía à ANP a competência para fiscalizar diretamente, ou depois alterado por legislação superveniente, mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal. Deputado Gadeira, antes de vossa senhoria entrar especificamente nos dois temas que são importantíssimos, a lei 9478 e da 5139, eu gostaria só de uma questão genérica em relação ao que o senhor acabou de expor. O senhor falou em diminuição de arrecadação, função de paradas programadas, a queda de produção de tupi e marli, 527 milhões de dedução de tupi e marli, função da apreciação do dólar. Lá em 2016, houve um desconto abrupto de todos os valores gastos com exploração. Não estou inventando nada, estou só constatando o que existiu. A questão coloca o seguinte, o Estado do Rio de Janeiro, como sabe bem o senhor, tem uma lei orçamentária aprovada. E nessa lei orçamentária tem as programações de despesas e de receitas. A nossa segunda maior receita, depois do semestre, é vai e participações especiais. Por que a Petrobras, tendo sede no Rio de Janeiro, sendo uma empresa de tão boa credibilidade, de tão boa organização, admirada por todos os brasileiros, inclusive pelo parlamento fluminense, por que a Petrobras não tem um sistema de comunicação respeitoso com o Estado do Rio de Janeiro, de comunicar previamente o que vai acontecer? Em 2016, doutor Gadeira, nós vivíamos a maior crise financeira que esse Estado já viveu. Grave geral do funcionarismo público, não havia um real para pagar nenhum funcionarismo. E, de repente, sem nenhuma comunicação, sem nenhuma previsão prévia, como os senhores fazem em outras unidades, os senhores descontaram toda a fase de exploração em um determinado trimestre de 2016. E a nossa arrecadação de PE foi zero. Agora mesmo, que foi um dos objetivos, que um dos fundamentos que fez que essa CPI foi criada, tenha sido criada, houve uma queda bruta de arrecadação de 1,2 bilhões. Algumas questões que o senhor acabou de explicitar, o senhor poderia, quando fala o senhor, a empresa que o senhor representa, previamente ter comunicado à ANP e principalmente ao Estado do Rio de Janeiro, que haveria a previsibilidade de redução, por causa disso, disso e disso. Foi que o Estado tivesse antecedência de saber o que ia acontecer e também poder averiguar essas consequências nas contas públicas e por que isso estava acontecendo. A pergunta que eu faço, já que o senhor falou também na sua apresentação, que quer olhar para frente, e nós queremos também olhar para frente, por que isso não acontece? Qual é a dificuldade? Porque os senhores não desmobilizam uma determinada força de exploração da noite para o dia. Os senhores não fazem paradas programadas sem antes ter feito o planejamento dessas paradas programadas. Os senhores não decidem um desconto inabitual, função do fluxo de taxa dos senhores, de forma inesperada. Então, eu pergunto por que essa regra não existe até hoje de respeito ao Estado do Rio de Janeiro, que não deixa de ser parceiro da Petrobras nesses eventos de produção e exploração de petróleo e gás. Por favor. Muito bem, deputado. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a Petrobras procura endereçar, indicando dados como solicitado pelo senhor, correspondentes à produção e às participações governamentais nos próximos cinco anos. São dados sigilosos, olhando o extrato do Rio, mas que serão compartilhados com essa comissão e que dão o tom da transparência que nós queremos empregar e na melhoria do diálogo. Com relação ao passado, foram, e eu vou abordar isso um pouco mais à frente, mas haverá uma série de práticas que nós realizamos em conformidade com a regulação. É importante notar, e eu reconheço a importância para fins de planejamento, da previsibilidade de gastos, mas esse é um ponto que também precisa ser endereçado à agência, de modo que, eventualmente, repercuta numa revisão da regulação. Mas nós adotamos a prática conforme a regra da época. Com relação ainda ao futuro, é importante notar que, motivado pela lógica empresarial de maior retorno, de agregação e geração de retorno aos investidores, aos acionistas, e da necessidade da empresa de reduzir a sua alavancagem, nós temos priorizado campos que dão este maior retorno, independente do regime fiscal ao qual ele está sujeito. Isso, no entanto, significa dizer, como o slide que mostra as plataformas e o anterior indica, que nós temos, no horizonte futuro, esperado um aumento da curva de produção associado a campos hoje inseridos no regime de sessão onerosa e no regime de partilha. Ou seja, não haverá, no tocante, a dedução do gasto exploratório acumulado, na medida em que esses regimes não têm participação especial. Muito embora eles tragam, e é importante dizer isso, outros ônus. O regime de partilha traz a obrigatoriedade de o concessionário entregar à União parte do seu lucro em óleo, enquanto que a sessão onerosa, por óbvio, ela teve como contrapartida a emissão de ações da Petrobras. Posso seguir, deputado? Por favor. Muito bem. Então, aqui tentando contextualizar, deputado Luiz Paulo e demais, nós temos esse aparente conflito entre a lei federal e leis estaduais que foram emitidas, tínhamos esse aparente conflito, que envolvia uma avaliação jurídica razoável, ou seja, havia uma polêmica sobre uma suposta extrapolação, enquanto a lei federal determinava uma atribuição na linha de quase exclusividade, as leis estaduais editadas nos anos 2000, elas passaram a entender os estados também como competentes. E essas leis, o Rio não foi o único a editar essas leis, tiveram outras que estão aqui indicadas no material, elas todas enfrentaram ações declaratórias de inconstitucionalidade. Algumas dessas ações, Bahia, Rio e Alagoas, já foram recentemente julgadas, recentemente digo entre 2019 e 2020. E o julgamento, ele declarou a inconstitucionalidade das leis na parte em que definia a competência do Estado para cobrar, tributar, lançar obrigações principais relativas às participações governamentais. Mas, por outro lado, identificou ou reconheceu a constitucionalidade da fiscalização na parte em que essas leis assim regulavam. Então, esse aparente conflito entre a lei federal e as leis estaduais justificaram a época motivado por uma série de análises e pareceres jurídicos, inclusive da própria AGU e ANP, no sentido de que a competência seria exclusiva da agência. Aqui eu vou fazer um pequeno à parte para identificar alguns números e depois voltar a um histórico da discussão e endereçar propostas para o passado e para o futuro associadas a esse tema. Nós já tivemos cerca de 23 ações fiscais entre os anos de 2019 e 2021. Essas 23 ações fiscais, elas se desdobraram em 52 intimações. Uma mesma ação fiscal pode ter N intimações. Cada uma dessas intimações, cada uma não, as intimações, as 52, por sua vez, se desdobram em mais de 340 itens, perguntas que não são perguntas de resposta binária, são perguntas que demandam análise crítica e conjugação de dados. E, sem mais delongas, tivemos aí uma série de documentos e registros contábeis, documentos fiscais analisados de modo a sustentar as respostas a esses trabalhos, esforços de fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado. Aqui a gente tem uma distribuição dos campos nos quais houve ou está havendo esses trabalhos de fiscalização, basicamente campos em que, em algum momento, nos últimos 10 anos houve pagamento de participação especial e todas essas intimações, elas estão associadas a gastos, gastos exploratórios, gastos de produção, gastos envolvendo investimentos, consequentemente a depreciação, gastos com a provisão de abandono, dentre outros que a gente vai falar um pouco mais à frente. Aqui, voltando ao histórico, só para a gente poder, acho que deixar claro para a sociedade, para a comissão, um pouco da visão da empresa. Então, lá em 2007, nós tivemos a lei publicada que definiu caber a Secretaria de Fazenda, fiscalizar e arrecadar a participação governamental. Lembrando, a lei trazia, inclusive, como deveria ser recolhido a cota parte dos estados, deveria ser feito através de uma guia de recolhimento específica do estado do Rio de Janeiro, através de um DARGE, o que também gerava conflito com a regra federal em relação ao modus operandi. Tivemos, no entanto, não tivemos grandes ações no curso de 10 anos, ações de fiscalização, na verdade, tivemos algumas primeiras intimações da Secretaria de Fazenda, nos anos de 17 e 18, à época, com base em entendimento jurídico e desse aparente conflito entre a regra federal e as regras estaduais, incluindo manifestações da Advocacia Geral da União e da ANP, nós negamos o acesso à informação, mas de uma forma a identificar a ANP como interlocutor único das informações. Em 2018, houve um parecer da AGU, que foi, enfim, também encaminhado à época para a fiscalização para a Secretaria de Fazenda, que corroborou esse entendimento. Então, existia, sim, uma dúvida razoável em relação à aplicação da regra estadual em conflito com a regra federal. Bom, em março de 2019, nós recebemos uma única intimação derivada de uma ação fiscal, só ela com 135 questionamentos, exigindo totalidade de entrega e algumas provas negativas. O que é isso? Eu quero destacar esse ponto, porque essa é uma dificuldade, foi uma curva de aprendizado que a gente precisa destacar, sobretudo quando houve a criação da AF-15, a gente começa a perceber, então, um diálogo mais aprimorado, um diálogo de tentar construir soluções futuras. Então, esse marco de julho de 2019 é muito importante. Agora, neste período, a dificuldade da prova negativa é que, como eu vou mencionar mais à frente, nós éramos instados a provar que não fizemos a dedutibilidade de um determinado tema. Ora, para fazer isso, eu preciso provar tudo o que eu fiz para, por exclusão, provar o que eu não fiz. Isso é muito difícil, né? E essa ação fiscal, então, conjuntamente com as negativas, em razão desse conflito de normas, ele gerou a ação judicial proposta pelo Estado do Rio de Janeiro contra a Petrobras. Essa ação judicial, ela inicialmente foi distribuída na justiça comum, na justiça estadual, posteriormente ela foi deslocada em razão do interesse, até então, da ANP no feito, para a Justiça Federal, e o objetivo dessa ação, que já foi tratado aqui pelo eminente procurador Paulo Henrique Manier e também pelo auditor-chefe Carlos Fortunato, ela tinha por intenção obrigar que a empresa disponibilizasse todos os dados solicitados na intimação dos 135 questionamentos, bem como todos os dados relativos a registros contábeis fiscais dos últimos 10 anos em 30 dias. Bom, tivemos aqui, como eu acabei antecipando a criação da AF-15, eu quero destacar aqui que o relacionamento com a AF-15 é muito cortês, é um relacionamento onde a curva de aprendizado para ambos os lados, entendendo que essa decisão final tomada, ela é recente, e que a forma de fiscalizar, como eu vou detalhar um pouco mais, ela destoa de como estava estruturadas as fiscalizações até então conduzidas pela Agência Nacional de Petróleo. Em outubro de 2019, nós tivemos o trânsito em julgado no Supremo, a DIN 4606 foi a primeira julgada, e ela declarou, portanto, como eu disse, inconstitucional todas as expressões que incumbissem o estado da arrecadação direta, mantendo a fiscalização. E aí, como consequência disso, em fevereiro de 2020, a ANP vai a juízo e manifesta-se desinteressada na ação judicial, não há mais uma competência exclusiva, definida pelo Supremo. Consequentemente, há uma decisão judicial nesta ação distribuída em maio de 2019, determinando que as partes Estado do Rio e Petrobras fizessem ou iniciassem tratativas para uma entrega sistematizada das informações dos últimos 10 anos, sem precisar de que maneira, de que forma, qual periodicidade, caberia as partes convergirem em relação aos critérios, aos documentos, à forma, e, consequentemente, propor em juízo o acordo. Bom, em maio de 2021, nós estamos em tratativas com a Procuradoria do Estado e com a Secretaria de Fazenda, já construímos um protótipo de linguagem amigável em planilha Excel, num primeiro momento, vou falar um pouco mais sobre isso, que permite um drill down, um detalhamento, ou seja, a identificação do gasto, hoje consolidado no menor nível. consequentemente, esse gasto, no seu menor nível, ele pode ajudar, sistematizar os pedidos, as solicitações, de tal sorte que se tenha a identificação de outros documentos complementares que a fiscalização, porventura, entenda necessária. Então, entendendo um pouco o problema atual, eu faço aqui, peço licença, né, ao auditor-chefe Fortunato, em relação à parte da sua apresentação, feita aqui nesta comissão no dia 19 de abril, onde foram relatadas aos senhores e senhoras as principais dificuldades observadas pela Secretaria de Fazenda no tocante à fiscalização da participação governamental. Então, o primeiro é, muitos dos dados estão identificados no sistema, sistema que tem todo um racional, uma lógica de contabilização, uma lógica de apropriação de gastos, uma lógica de rateio de gastos com relatórios que não necessariamente convergem para a linguagem e para o modelo e para as informações que a Cefaz quer ter para ter o conforto em relação a determinadas dedutibilidades. Outra dificuldade que foi colocada, deputados e deputadas, diz respeito ao fato de que hoje há a declaração de apuração da participação especial, o DAP, há o relatório de gastos trimestrais, o RGT, e os dados estão globalizados, eles estão consolidados, ou seja, há uma dificuldade de, a partir destas obrigações acessórias, se chegar no gasto no seu menor nível e, consequentemente, sistematizar as solicitações, as demandas da fiscalização. Então, é importante notar isso aqui, e aí, por isso é que eu faço referência à importância da criação da Auditoria Fiscal Especializada, número 15, onde houve, então, a partir da experiência específica de participação governamental, está havendo uma curva de aprendizado de parte a parte e, e em cima disso que a gente destaca aqui para os senhores e senhoras o seguinte, a Secretaria de Fazenda, ela tem na sua expertise, né, o ICMS, né, como tributo fiscalizado, e o ICMS, ele tem como suporte para controle dos agentes fiscais, uma série de declarações, de obrigações acessórias, como a escrituração fiscal digital, até pouco tempo no Rio tínhamos a GIA, temos a nota fiscal eletrônica, enfim, temos diversas obrigações acessórias criadas pelos estados ou pela Receita Federal em conjunto, no caso da escrituração fiscal digital, nota fiscal eletrônica, ou seja, já foram criados parâmetros e relatórios conforme desejado no seu menor nível, a informação ela já está estruturada no seu menor nível, ou seja, a análise de registros contábeis, ela passa a ser complementar, ela é secundária, vale notar que também que a gente teve a FD criada ou concebida em 2009, tivemos um tempo até que houvesse a implementação em definitivo da escrituração fiscal digital, entre os anos de 2012 e 2014 e tiveram algumas entregas ou compromissos que foram fracionados em etapas. Já a experiência da participação governamental, ela parte do RGT, parte do DAP, é importante mencionar que RGT e DAP foi desenvolvido o CIPETRO, senhores e senhoras já ouviram falar do CIPETRO, criado em 2015, é um ajuste CINF 13 de 2015, se eu não estou enganado no número, que teve por propósito dar a mesma visão aos estados que a ANP tinha no RGT e no DAP, com isso não haveria nenhuma omissão ou nenhuma ausência de entrega, mas de novo, além do RGT e do DAP que estão disponíveis aos estados via CIPETRO, o CIPETRO foi construído inclusive em conjunto com a indústria, nós participamos através do Instituto Brasileiro do Petróleo na construção disso no ambiente do CONFAS, que resultou no ajuste CINF 13 de 15, mas nós temos também, portanto, os lançamentos contábeis, então, a experiência da participação governamental que nós constatamos é que as informações disponíveis no RGT e DAP elas não trazem a referência de indicação dos documentos de origem, sejam os documentos fiscais, contratuais, documentos contábeis, no caso de gastos internos, a informação ela está estruturada de forma consolidada, a gente já falou bastante sobre isso, é por fase rubrica, fase de exploração, fase de desenvolvimento, fase de produção, rubricas, gastos administrativos, investimentos, etc. Temos uma análise dos registros contábeis como ação primária, ou seja, é preciso entender contabilidade de custos e o racional lógico por trás e aqui o que mostra também um pouco da necessidade desse endereçamento a nosso ver e de olhar para frente construir sempre esse diálogo é que o RGT e o DAP foram criados em 2001, o DAP se eu não estou enganado mais recentemente alterado o DAP e o RGT em 2003, mas há bastante tempo, há pelo menos mais de 15 anos. Bom, com relação à proposta de atendimento que converge para a discussão da ação judicial, a ideia é que a Cefaz é munida como está munida a ANP e aqui a gente coloca outros destinatários também, ela tem as informações de gastos consolidados e demandam um detalhamento desses gastos no seu menor nível. O que a Petrobras pretende fazer a partir das informações do seu sistema de gestão? Ela pretende gerar um arquivo com visão única, ou seja, diferentemente do protótipo inicialmente indicado, onde você teria a necessidade de clicar item a item de planilhas Excel para abrir novas planilhas que têm as diversas derivações dos gastos até atingir ao centavo. Aqui, a ideia nessa versão 2.0 trabalhada pelo time Petrobras, que pode ser um gatilho olhando para a melhoria do relacionamento da fiscalização parte a parte, é o arquivo com visão única, um arquivo onde ele tem todas as derivações numa única visão. Então, quando ele tem todas as derivações e o efeito é exponencial, senhores e senhoras, a partir da abertura de uma linha, você explode em diversos gastos que, por sua vez, se desdobram em outros. Então, a Cefaz analisa os dados, então, identifica aqueles dados que são preocupantes ou que demandam uma atenção ou sobre os quais ela tem dúvidas, especifica os documentos, e a Petrobras, por sua vez, devolve os contratos associados às notas fiscais ou até os demais documentos desejados, de sorte a fechar o ciclo encaminhando esses dados. O que a gente está ainda em desenvolvimento, mas está no nosso roadmap de entrega, é que estes dados, estes documentos que vão permitir enxergar a causa do gasto, eles poderão ser por meio de um sistema de robotização obtidos em self-service pela Secretaria de Fazenda do Estado. É esse o nosso objetivo, é de evitar a atuação sobre demanda na sua integralidade, mas sim evitar a multiplicidade de ações, de sorte que, de forma remota, a gente já tenha, a gente não, os auditores já tenham estes documentos que comprovam causa e origem do seu computador. então, novamente, para o passado, a ideia com esse sistema que foi desenvolvido nessa curva de aprendizado, no diálogo com a Procuradoria do Estado, no diálogo com os auditores fiscais, é que a gente tenha a disponibilização de uma base de dados completa, íntegra e uma visão única, sem a perda de performance por abrir uma tela e dela derivar. Sistematização na obtenção dos dados, a gente vai permitir melhorar a linguagem desse diálogo, comunicar melhor, saber exatamente o que tem que ser olhado e de uma maneira rápida. Acesso amplo, a gente precisa construir isso e apenas certificar que a segurança de outras informações, já que o sistema de gestão é um sistema complexo com diversos módulos esteja protegido. Base disponível, como eu falei, para acesso remoto, possibilidade de aplicação de inteligência fiscal para cruzamento de dados a partir do arquivo e, é claro, melhorar essa linguagem, o gasto no seu menor nível disponível, visível e o pedido ali recaindo sobre ele. Bom, para entregar tudo isso que foi falado, a gente apresentou um cronograma, já apresentamos esse protótipo, como eu disse, o protótipo ele é em linguagem Excel, ele tem uma versão 1.0, como eu disse, onde há perdas de performance que já foram identificadas nesses diálogos com os auditores, de modo que a gente teve que repensar a versão 2.0 para entregar a base de dados. Então, para que não haja prejuízo dos trabalhos e desse acordo, a nossa proposta apresentada aqui no dia na semana passada é que nós enviaremos aí na linguagem da planilha, que todos conhecem bem, Excel, 20 trimestres escalonados dessa forma, associados a gastos e já teremos após o fechamento do desenvolvimento da solução e esperamos também do robô que vai permitir o self-service documental, aí sim passar a entregar trimestres já neste arquivo de visão única, ou seja, teremos até o final do ano a disponibilização dos gastos no seu menor nível, procurando com isso melhorar esse diálogo, esse relacionamento e buscar eficiência e transparência nessas atividades da fiscalização. Bom, faço aqui um pequeno, agora a gente vai olhando o futuro, aqui eu acho que é um outro desenho que procura ilustrar um pouco do que a gente tem vivido hoje, nessa questão da fiscalização. como vocês sabem, isso foi bastante falado, a ANP dispõe de quatro fiscais, pelo menos até as últimas reuniões, atua com base no RGT-DAP e uma vez identificado alguma questão que motive dentro do plano de auditoria uma análise mais detalhada, são feitas as solicitações, as visitas em loco, as visitas de sistema com acesso permitido. Já a Secretaria de Fazenda ela dispõe hoje na auditoria especializada, segundo foi falado, a perspectiva de mais auditores, de 11 auditores fiscais. Não há, contudo, nem nos pareça que deva existir uma obrigação para o Rio, esse é um ponto que a gente quer e vai falar. Então, o que acontece? Hoje o que está acontecendo é que como não há uma obrigação ou como o RGT traz os dados consolidados, as fiscalizações elas se iniciaram com perguntas, quesitos, por temas, períodos, por campos, e cada auditor dentro da sua autonomia pede uma informação organizada, uma tabela, com perguntas, com quesitos. Então, são diversas aqui as formas de atuação. Então, a gente tem, a gente percebe uma limitação de pessoal na ANP, há uma ausência de uniformidade nos critérios de seleção dos objetos de fiscalização, ou seja, atendimentos manuais, acabam sendo customizados para cada auditor. Uma ausência do drill down de informações, ou seja, é preciso especificar no menor nível e, para isso, a ferramenta proposta do curso do acordo, ela procura endereçar isso. consequentemente, na percepção da empresa, uma sobrecarga das equipes de atendimento à fiscalização, porque são muitas as avaliações manuais de buscar identificar os gastos, todo o percurso dos gastos que resultaram naquela dedutibilidade, sem que, na visão da auditoria fiscal, a gente traga um resultado efetivo. Então, a gente precisa melhorar isso. E como melhorar é através da customização de uma obrigação que sirva, não só ao estado do Rio, mas sirva também aos municípios fluminenses, sirva aos demais estados. Então, o convite aqui é que, a partir, talvez, desse produto que nós disponibilizamos no curso da ação judicial e que está em avaliação, que isso seja avaliado e estendido, que seja construído de modo que Macaé, Campos e todos os demais municípios destinatários tenham também a mesma visibilidade chancelada por todos os destinatários com relatórios que tragam esses parâmetros, essa visão mais objetiva e direcionada no seu menor nível. Deputado Luiz Paulo, eu vou fazer um... Aqui eu terminei com a abordagem sobre o tema da fiscalização. Eu sei que ele é um assunto de interesse, não sei se você quer fazer, como fez no tópico passado, alguma abordagem específica ou posso seguir. Doutor Gadelha, evidentemente que eu as tenho, mas eu acho que a gente avance um pouco mais e os deputados e os presentes rebrussar. na segunda-feira, 21 de maio, fiz toda a parte da rejeição, até que todos montariam sobre tudo, porque, senão, eu tenho receio de ficar muito entrecordado. cortado para a camisa de uma camisa ou é melhor... Será? Presidente, tem alguém com o áudio aberto? Está atrapalhando sua fala. Eu só não acabei de atrapalhar. Por favor, quem tiver com o áudio aberto, fecha. Deixa eu ver aqui quem pode estar com o áudio aberto. TCE com o áudio aberto. Não, corrigiu, presidente. Está corrigido. Está corrigido? Então, eu preferiria, doutor Gadelha, que, por exemplo, este tema, além dos deputados quererem perguntar, a Fazenda também vai ter que entrar e a NP também. Então, eu acho que este tema vai merecer um debate específico. Então, quando a gente abrir na segunda-feira, depois da sua exposição sobre o lugar rejetado, a gente vai falar do tema 1, pergunta. Do tema 2, pergunta. E assim sucessivamente. Pode ser assim, doutor Gadelha? Claro, claro. Os deputados concordam e os presentes? Concorda, deputado. Feito. Então, por favor, doutor Gadelha. presidente. Concordo. Ok. Obrigado, Valdeca. Obrigado, deputada Sérgio Jordão. Então, doutor Gadelha, por favor. Perfeito, presidente. Marta Rocha. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado, o senhor Coelho também pode registrar, consignar o meu apoio. Obrigado, deputado Dionísio Lins. Bom, então, deputado, obrigado. Eu vou dar sequência. A nossa ideia aqui é abordar alguns pontos específicos, né? E aqui a gente fez alguns slides bastante gráficos em que a gente procurou abordar os principais gastos e critérios de rateio foram objeto de diversas indagações, né? A parte dos exploratórios, a parte dos gastos de produção, gastos em público, Então, aqui é um pouco que a gente vai falar também, provisão de abandono, enfim, na nossa visão. começando aqui pelos gastos exploratórios, né? Então, esse é um fluxo esquemático onde nós temos aqui gastos basicamente com geologia, né? Gastos envolvendo postos exploratórios, né? Que são, enfim, consumidos, né? Ou aplicados, ou utilizados durante a fase de exploração, ou mesmo na fase de produção, quando existe algum tipo de avaliação de descoberta incremental, adicional. Então, aqui o que a gente procura mencionar é que todos esses gastos, alguns diretos e indiretos, eles são, para cada bloco, conforme o contrato celebrado, eles são direcionados para esses blocos através dos chamados centros de custo e centros de lucro, que é a linguagem do sistema para permitir a devida alocação dos gastos para cada unidade, enfim, geradora de lucro ou geradora de custos dentro da empresa. Então, existe uma coleta desses custos através de objetos determinados que desembocam em cada bloco, estão associados em cada bloco. Então, é possível que gastos estejam associados a um bloco que não gerou qualquer tipo de descoberta, consequentemente, esses gastos são baixados. Da mesma forma, se houver um plano de avaliação de descoberta, mas, ao final, não houver sucesso de declaração de comercialidade, isso segue a mesma lógica. A grande importância aqui, eu acho que devido aos questionamentos, sobretudo, a revisão da Ramp 12 de 2014, diz respeito ao que no fluxo esquemático a gente quer mostrar no bloco 4, ou seja, você tem um plano de avaliação de descoberta e, a partir desta área de concessão, você pode ter dois ou mais campos declarados comerciais. Então, aqui é importante mencionar que, de novo, os coletores de custos identificam exatamente os blocos que devem absorver estes gastos exploratórios e, portanto, eles direcionam a apropriação desses gastos e, se porventura houver a declaração de comercialidade, no exemplo do bloco 3, estes gastos são descarregados conforme a regulação atual a critério do concessionário no momento que lhe aprover. Com relação ao bloco 4, onde há a descoberta de dois campos, isso pode ocorrer em momentos distintos. Então, vale notar que estes gastos exploratórios são acumulados e informados em um anexo específico, anexo 1 do relatório de gastos trimestrais. De modo que, uma vez declarada a comercialidade no campo B, no momento 0, e do campo C, no momento 1, nós fazemos aqui, junto com os times responsáveis por aquele bloco, pelas atividades de exploração, uma avaliação criteriosa dos gastos. E, após ramp 2, evidentemente, descarregamos a parcela dos gastos exploratórios contra o campo B na parte diretamente relacionada ao campo B, pelo critério definido na ramp 2, pelas reservas provadas em cada área. Ah, e se você fez ou identificou que tiveram gastos associados a outras áreas, a outros postos, fora da área relativa ao campo B, muito embora associado ao bloco 4. Bom, então, isso é reservado e mantido no anexo 1, relatório de gastos trimestrais, de modo que, uma vez declarada comercialidade no futuro do campo CDN Campos, então, são atribuídos esses gastos alocados e descarregados para o campo B. Então, esquematicamente, esse é o conceito e a lógica que a gente procura refletir a partir da regulação. Muito bem, aqui a gente passa para serviços em pool, né, o que é isso? Serviços de apoio, serviços de apoio portuário, marítimo, frota, nós temos, como há uma participação bastante grande da empresa com diversos ativos, né, de produção, em concessão, em sessão anerosa, em partilha, nós temos alguns serviços, alguns gastos internos ou mesmo externos que são partilhados entre os campos, né, e eles precisam ser apropriados e posteriormente rateados, então, apropriados por um critério para a unidade cliente, e aqui o pressuposto físico, é uma instalação física, quem recebe o item, né, o material, o serviço, e é possível associar por critérios que permitem apropriar de uma maneira muito mais próxima à realidade esses gastos à unidade cliente, à unidade consumidora daquele serviço. Eu vou mostrar um pouco mais à frente quais são os tipos desses serviços. consequentemente, uma vez apropriado à unidade e à instalação física aquele gasto, nós temos um rateio, um rateio que é proporcional à produção de cada campo. Então, se uma determinada instalação se presta a produzir ou a escoar ou a produzir e escoar petróleo e gás de dois ou mais campos, é feito um rateio de acordo com o volume produzido de cada campo. Aqui são exemplos de atividades em pool, atividades que são necessárias à execução da exploração e produção, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, justamente porque nós temos o parque produtivo a quilômetros de distância da costa, então, a gente precisa manter instalações em terra, instalações em mar, fazer essa integração logística, manter equipes de contingência para eventuais emergências, para isso existem frotas dedicadas, mas a grande maioria de frotas não dedicadas, existem os próprios terminais oceânicos que servem esse apoio, a operação aérea, a operação marítima, enfim, é uma teia complexa de atividades internas contratadas que desembocam e que são objeto, então, de apropriação e posteriormente rateio conforme as regras da ANP. Aqui, a nossa ideia, deputados, deputados, é endereçar a questão das instalações compartilhadas, então, especificamente no escoamento e na armazenagem, nós temos diversas situações sobre isso, já discutimos bastante com as equipes da Secretaria de Fazenda, que compartilham infraestrutura de produção e de escoamento, então, aqui no desenho ao lado, a gente traz, de uma forma ilustrativa, a P38, que é um sistema de armazenagem, uma unidade de armazenagem e escoamento, que atua para os campos de Marlin Sul, ou seja, plataformas semisubmersíveis que não têm capacidade de armazenagem e o fazem na P38, temos também a Praum, a plataforma de rebombeio automático, que permite o bombeio de petróleo produzido não só na P53 ligada ao campo de Marlin Leste, mas também parte da produção da P51 ligada ao campo de Marlin Sul, permite, portanto, o escoamento e armazenagem através do FSO, Cidade de Macaé, consequentemente, a partir da armazenagem são feitos os alívios, então, desta produção de dois ou mais campos. Da mesma forma, temos aqui Roncador usando essas infraestruturas, temos também Marlin como um outro ativo usando essas infraestruturas unidades compartilhadas. Então, notem que a ideia aqui, pelo exemplo hipotético, mostrar o que é feito na prática. Então, de acordo com os roteiros de produção que avaliam os volumes de produção medidos mesa a mesa e informados à agência, nós temos a distribuição destes gastos associados a cada uma dessas unidades compartilhadas conforme o volume de produção de cada plataforma cliente. Então, aqui um exemplo hipotético, a P38 assumindo um custo de 100 mil em um determinado período, os volumes de produção e a distribuição proporcional com base nos volumes produzidos e escoados neste sistema por cada plataforma. Mesma questão para a plataforma de rebomber automático e o Cidade de Macaé, onde nós temos a distribuição para três campos, Roncador, Marlin Leste, Marlin Sul, o racional é idêntico. Doutor Gadeira. Perfeito, deputado. O critério de distribuir os gastos por volume produzido é definido em algum subquisito da resolução da NP ou um critério que a Petrobras e outras concessionárias submeteu a NP e a NP aprovou? O rateio dos gastos associados às instalações ele é feito proporcionalmente seguindo o critério definido na RAMP 12 pela produção de cada campo. Então, isso observa a RAMP 12, observa a regulação da NP. Agradeço. Bom, então, passamos aos gasodutos de escoamento compartilhados. Aqui eu vou me alongar um pouquinho porque, de fato, é algo complexo. Notem vocês pela figura à esquerda, aqui é o chamado sistema integrado de escoamento da Bacia de Santos pré-sal, formado por três rotas, rota 1, rota em vermelho e em verde. Importante, a rota 1, no trecho em vermelho, ela tem titularidade compartilhada no consórcio BMS11, decorrente do contrato de concessão do qual resultou o campo de Tupi e Sernambi, campo de Tupi e Sernambi. Temos a parte em verde, trecho em verde, que se inicia na plataforma de mexilhão, cuja titularidade é Petrobras, 100% Petrobras. O rota 2, chamado Cabiunas, nós temos uma participação distribuída entre esses quatro agentes, quatro pessoas jurídicas, com base nesta participação, é o duto em amarelo, e temos o rota 3, cuja implementação está prevista para o ano que vem, nós traremos esses dados aos senhores e senhoras da comissão, e que depende também da conclusão da planta de processamento de gás, e que vai permitir uma ampliação da capacidade de escoamento de processamento importante para estes campos aqui localizados. é importante notar, e aí eu vou pedir a atenção de todos vocês para o duto rota 1, se nós estivermos escoando o gás de uma das plataformas que produzem em Tupi, este gás ele percorrerá dois trechos de titularidades distintas, no primeiro trecho em vermelho, a parcela de participação, imaginemos o seguinte, a Petrobras está escoando um gás próprio até a unidade de tratamento de Caraguatatuba em São Paulo, ela sim o fazendo, ela deverá remunerar pela sessão da capacidade do duto no seu trecho vermelho, os parceiros Shell em 25%, e parceiro Petrogal em 10%. Na parte em que há uma confusão da propriedade do gasoduto e a propriedade da molécula, há um repasse do gás. Então, notem, a remuneração devida pela escoadora para os seus parceiros, ela é adicionada à receita bruta ou deve ser adicionada à receita bruta no caso da participação especial. E o repasse, para quem está pagando, essa remuneração é um custo, então, consequentemente, ele é dedutível. já a parte em que há confusão entre a propriedade do duto e a propriedade da molécula, o gasto associado é, portanto, repassado para o campo de acordo com o volume produzido em cada campo escoado por aquele sistema de gasodutos. Então, essa é a lógica de comunicação entre remuneração e dedutibilidade do gasto. Exemplo inverso seria uma parceira escoar o seu próprio gás, ela precisa remunerar as contrapartes em relação à sua participação na capacidade daqueles dutos e, consequentemente, ao remunerar as contrapartes, ela também pode deduzir esses gastos contra a PE por elas devido. Então, é importante mencionar que esta remuneração, esse valor de remuneração, ele é objeto de livre negociação entre as partes com base em condições mínimas, transparentes, não discriminatórias. E é claro que o valor dessa remuneração, ele deve ser construído a partir da composição de todos os custos incurridos para a implantação e operação desses projetos, dessa infraestrutura de escoamento. E é bom lembrar que na parte da remuneração há a questão também dos tributos incidentes. Então, voltando aqui, a gente tem na rampa de dois, aqui a gente cita que os gastos relacionados com sistemas de coleta e escoamento, quando comuns a dois ou mais campos serão rateados para um determinado campo com base no volume de gás natural, no caso, convertido em petróleo equivalente, efetivamente movimentado. Então, se você tem um ativo, um campo, usando essa infraestrutura, é feita a mensuração de quanto aquele campo movimentou por cada rota e observados, observadas as participações de cada parte nestes trechos divididos conforme as suas respectivas titularidades. Bom, aqui, deputado Luiz Paulo, a gente explora um pouquinho, que já foi de certa maneira mencionado, o gasto exploratório, ele é dedutível, em regra, a gente cita a ramp 12, eles são acumulados e pela regulação atual, no seu parágrafo primeiro, amortizados integralmente na apuração da receita líquida em qualquer período, período base, a critério do concessionário, é o que diz a legislação, e, como mencionado anteriormente, quando a atividade exploratória ela deram origem, isso foi objeto de revisão justamente na ramp 12, elas precisam ser rateadas na razão e das respectivas reservas provadas. É o que diz a regulação. Com relação a gastos ou investimentos, melhor dizendo, com pesquisa e desenvolvimento, esses gastos são também dedutíveis no limite de 1% da receita bruta, para aquelas empresas como a Petrobras, que dispõe de centro de pesquisa próprio interno, a regulação permite a dedutibilidade até 0,5% dos gastos associados a essa unidade, e nós temos procurado observar evidentemente sempre e acompanhar a receita bruta, de modo que esses investimentos são deduzidos a razão de 1%, e a ANP fiscaliza, como já foi até destacado aqui pelo meu antecessor na reunião passada ou na retrasada, se não me enganado, doutor Renor, a respeito do monitoramento pela agência desses investimentos. Nós temos aqui a questão também que foi abordada em algum momento ao longo da CPI os valores negativos de receita líquida, ou seja, é preciso, e isso, salvo engano, foi falado pela doutora Magda, a proximidade, a similaridade conceitual entre a apuração da PE e o imposto de renda, quer dizer, você tem uma base sujeita a adições e exclusões, de modo que você tenha então a receita líquida. Essas adições e exclusões, da mesma forma como no IR, elas são observadas pela empresa que identifica claramente item a item e exclui ou adiciona a receita bruta de modo a se ter ao final a receita líquida. Quando os gastos por período superam a receita bruta, nós temos uma receita líquida negativa e tal como o imposto de renda que permite a dedutibilidade de prejuízos fiscais em etapas seguintes ou em relação a períodos seguintes, também é permitido pela regulação atual, artigo 48, a compensação desses gastos em períodos subsequentes quando a receita líquida for positiva. Isso aconteceu inclusive agora em relação ao primeiro trimestre de 2021 para o campo de roncador. uma outra questão também que envolve a regulação atual, ou seja, a prática da companhia está em conformidade com a regulação atual, são os gastos associados a tributos, a impostos. Então, aqui a gente compreende que eles são pela regulação dedutíveis, desde que, claro, diretamente relacionados a essas atividades, tanto na fase exploração e perfuração de postos, quanto na fase de produção e desenvolvimento. E aqui é importante notar que os impostos não recuperáveis devidos na aquisição e na importação de bens são dedutíveis. Está no artigo 34, falado terceiro da Ramp 12. Ou seja, se nós temos um imposto, um ICMS que ele se torna pela legislação irrecuperável, este custo ele compõe o valor do ativo ou ele é simplesmente ele compõe o valor do ativo e ele é recuperado sob a forma de depreciação daquele ativo. Então, notem. Doutor Gadeira, oi? Esse item 3.6 e 3.7 eu gostaria de debater em profundidade. Isso faremos na próxima segunda-feira. Mas, de antemão, eu queria aqui que o senhor definisse o que o senhor chama impostos não recuperáveis. E vou lhe dar dois exemplos. pontos. O ICMS de três pontos percentuais que incide sobre as plataformas e subsiste no destino são abatidos? Primeira questão. O que foram objetos de lei e de redução de alíquota como incentivo fiscal? dois, o ICMS recolhido do óleo diesel marítimo que alimenta as embarcações e acessam todos os tipos de serviço em mar, na Petrobras, são abatidos? Perfeito, deputado, entendi as perguntas. O ICMS é 13% relativo à regra do Repetro, como há uma... O que eu quero dizer por impostos não recuperáveis? Quando você adquire um ativo, se houver em relação a parte do custo de aquisição um imposto recuperável, o ICMS é em regra recuperável, ou seja, há uma alíquota nominal e há um crédito embutido que o contribuinte do imposto pode fazê-lo na sua escrita fiscal. O Repetro, o ICMS a 3%, ele encerra uma regra onde os 3% eles são recolhidos sem direito de crédito para aquele que faz o recolhimento. Então, ele é um imposto não recuperável, logo, este custo ele se agrega ao ativo adquirido e ele é deduzido da participação especial tão logo e se houver depreciação desse ativo. Essa é a primeira questão. Em relação ao ICMS do diesel marítimo, nós tivemos no ano de 2020 por meio do convênio 51 e posteriormente lei estadual, também a definição de uma regra onde há uma tributação para o consumo interno sem direito a crédito. Dessa sorte, este valor que não é possível de se apropriar sob a forma de crédito em razão da vedação da legislação, ele também incorpora os bens quando relacionados a gastos capitalizados, ativos, mas quando com relação a consumíveis, eles são levados a resultado. Em linguagem mais direta, eu posso dizer que a alíquota de 3% que a gente recolhe do ICMS, no momento que o senhor calcula a depreciação, o Estado lhe devolve cerca de quase, no caso do campo do Pídio, quase 40%. Então, a alíquota que sobra para o Estado não passa ou gira em torno de 1,6%. Está correto o meu raciocínio? Seu raciocínio está correto, doutor Luiz Paulo, é isso, mas, de novo, reforço, seguindo a regulação atual, prática conforme a regulação atual. Muito obrigado, para a sua explicação. Eu acho isso uma lástima, mas vamos continuar. Por favor. Bom, muito bem. Então, por outro lado, há impostos, há tributos que são indedutíveis. Eles estão aqui relacionados, então, não é possível deduzir imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, que são tributos federais. E o ICMS, incidente sobre a venda de petróleo, também não entram nessa conta. nós não temos direito a nenhum. ICMS na produção. Em termos, existe muita transferência de petróleo interna utilizada para refino na Reduc. que, com relação a essa parte, existe tributação na movimentação campo-terra. Então, nesta parte, existe incidência do ICMS, hoje, pela legislação tributária estadual. com relação ao petróleo, com relação ao petróleo que é movimentado para refino em outras unidades da federação, não, segue a lógica do Pacto Federativo, em que, infelizmente, como cidadão fluminense, eu reconheço que o imposto vai recair para um outro Estado. doutor Gadelha, o senhor me permite? Claro, por favor, doutor Gadelha. Só para ter uma noção em ordem de grandeza, a proporção dessa movimentação interna e dessa movimentação para outros Estados da federação, outras unidades da federação, porque, na movimentação interna, como a vossa senhora acabou de mencionar, a gente pode recolher o tributo, na movimentação para outros Estados, não. Então, uma noção da proporcionalidade entre essas duas movimentações, o senhor teria? Deputado Valdeck, vou buscar essa informação para tê-la na próxima audiência ou repassar para os senhores, não tenho ela aqui de bate-pronto, mas é claro que ela é proporcional à capacidade de processamento da refinaria de Caxias. Entendi, entendi. Mas a gente aguarda, porque, quanto menos capacidade de processamento a gente tem, menos movimentação interna tem, é óbvio, não é? Sim, 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 sim. Apenas, sem entrar nos números, mas achei uma informação importante para a gente pontuar. Mas a gente passa para os senhores e senhores, tá? Muito obrigado. Bom, aqui a gente vai caminhando para a dedutibilidade da provisão do abandono, né? Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês a respeito de avaliações orçamentárias, né? Premissas que são feitas, definidas por algumas áreas que atuam, interfaceiam a questão do abandono, do planejamento de abandono das áreas, então a gente está falando de áreas logísticas, áreas de equipamentos submarinos, áreas de meio ambiente, né? Então, essas premissas, elas são definidas, os custos com esse serviço para que haja estimativa do gasto total do abandono. Bom, isso feito, também são feitas às demandas físicas, ou seja, cada unidade de negócio, né? Então, aqui com ativos no Rio, é importante mencionar para vocês, nós temos a unidade de negócio do Espírito Santo, que faz a gestão dos ativos concador Albacora, Albacora Leste, que estão situados em águas confrontantes com o estado do Rio de Janeiro. Temos a unidade de negócio Bacia de Campos, que também atua especificamente em relação a alguns ativos da Bacia de Campos, a unidade da Bacia de Santos, enfim, são diversas unidades, como a unidade BUS, que atuam e enviam informações mais específicas relacionadas às necessidades físicas, com base nos cronogramas de recursos e nos compromissos contratualmente definidos. Esses dados são consolidados, dentro de uma visão plurianual e seguindo um modelo padrão para todos os ativos. e aqui a gente faz questão de destacar que, uma vez consolidados estes gastos que vão gerar um insumo para o cálculo da provisão de abandono, isto ou estas informações são inseridas num plano de desenvolvimento encaminhado para a ANP. A ANP aprova o plano de desenvolvimento, ou não aprova, enfim, ou aprova esse ponto. a Petrobras com base no valor aprovado da provisão de abandono, ela prepara o abatimento e o faz trimestralmente apontando os abatimentos em conformidade com o valor chancelado pela ANP. Então, essa é a nossa lógica, a lógica que, segundo a regulação, nos permite abater ao longo da vida útil do campo e considerando estas estimativas identificadas que são encaminhadas para a validação da agência, é que nós fazemos ao longo da vida útil a dedutibilidade dos gastos com provisão de abandono. O Dr. Gadeira, perfeito, o seguinte, para a melhor transparência e para tirar dúvidas minhas, disto que as tem, seria possível na próxima segunda-feira em relação ao item depreciação e provisão de abandono, o senhor trazer, mesmo que seja um determinado canto em uma determinada área, um determinado equipamento, a metodologia de cálculo da depreciação e da provisão de abandono, porque imagine o seguinte, Dr. Gadeira, que, como era antigamente, não é mais assim hoje, a vida útil de uma plataforma, eu vou pegar logo a plataforma, era de 25 anos, segundo a Secretaria da Receita, e não segundo a ISO e qualificação da plataforma. E essa plataforma foi calculada, quer seja locada, quer seja própria, para depreciar em 25 anos. No fim de 25 anos, esta plataforma seguramente ainda tem mais uns 10 anos pela frente, o SAMAS. Então, ela tem um evidente valor residual. O que acontece com ele? Essa previsão, essa depreciação, ela considera esse valor residual da plataforma ou não. A mesma coisa com a provisão do abandono de uma determinada área de exploração. Tudo aquilo que é retirado, seja duto, subsídio, não importa o adjetivo que seja, também pode ter um belíssimo valor residual para ser reindustrializado. isso é abatido? Não estou lhe perguntando agora, então, tanto só trazer também essas respostas, porque são pertinentes a esses temas. Perfeito, deputado Luiz Paulo, a gente trará com mais detalhamento em relação aos dois temas indicados, adianto que a gente não faz a dedutibilidade de nenhum valor residual, mas a gente vai entrar nesse detalhe explicando com mais alguma informação sobre isso tudo. Perfeitamente, eu lhe agradeço. O senhor vai agora? Eu estou caminhando para o final, eu tenho mais três temas específicos que eu espero tratar em no máximo 10, 15 minutos. Então, eu vou tentar lhe dar esses 10 minutos para a gente concluir e depois voltar na segunda-feira. Pode ser, doutor? Claro. Então, vamos lá. Bom, esse aqui é um tema OLJ, Operação Lava Jato. Não é um tema que nos orgulha falar, mas é um tema que a gente também não tem preocupação em tratar e abordar. Bom, então, aqui existe uma dúvida lançada a respeito da dedutibilidade de gastos que teriam sido indevidamente, foram indevidamente capitalizados ao longo de um período iniciado em 2004. Os senhores e senhoras vão te lembrar que entre o terceiro trimestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015, nós ficamos sem balanço auditado, muito embora tenhamos informado ao mercado sem parecer de auditoria. Neste período foi desenvolvido uma metodologia para a ferição dos valores de gastos que foram indevidamente apropriados aos nossos ativos e isso aqui, como eu vou mostrar, independente do segmento de negócios, se EIP, se refino, se gás e energia, então todos os segmentos de negócio que porventura tenham sido mencionados a partir dos depoimentos colhidos ao longo da operação Lava Jato, nós buscamos, como não havia uma precisão de valores indevidamente pagos contra cada fatura, essa metodologia teve que ser desenvolvida de modo a quantificar qual foi a parcela do custo associado ao ativo indevidamente capitalizado. Então, tratamento contábil, então, ele determinou a revisão da base de custo histórico do meu ativo, de sorte que todos os valores identificados a partir dos depoimentos pudessem ser baixados do ativo da companhia. Então, nós reconhecemos essas perdas por segmento, desenvolvemos uma metodologia de modo a dar o tratamento contábil mais adequado. Esse tratamento contábil, ele foi validado, revisado pelos auditores externos, ele foi apresentado para diversos órgãos reguladores, inclusive americanos, como o caso da ESC, dentre outros órgãos de controle aqui identificados. A metodologia, ela foi necessária construir na medida em que os depoimentos não precisavam fatura a fatura, bem a bem, item a item, serviço a serviço, o montante do valor indevidamente pago. Havia menções a situações que compunham um cartel de empresas e para isso se adotou aquele percentual considerado como o máximo, 3%, e identificando-se todos os contratos relacionados, nós fizemos a baixa daqueles valores indevidamente apropriados no nosso ativo. Há outras situações de empresas não cartelizadas que a metodologia usou uma lógica apurada no próprio depoimento do agente envolvido no esquema que nos fraudou ao longo desse período. Então, dissecando o que seria o valor recolhido, é importante que nós tenhamos muito claro que a dedutibilidade na PE não se dá em razão da baixa do ativo, ela não é o valor do ativo, o que se deduz da PE em relação ao bem de capital é a depreciação ao longo de diversos períodos. Então, dito isso, nós temos aqui uma baixa comunicada no ano de 2014, na verdade no ano de 2015, mas referente às DEFs de 2014, às demonstrações financeiras, para todos os segmentos de negócio, lembrando que a Petrobras é uma empresa que atua em gás e energia refino, além de exploração e produção, a ordem de 6,19 bi. Associando esta baixa ao negócio de exploração e produção, nós temos 1,25 bi associado, portanto, a contratos deste segmento de negócio. Fazendo mais um drill down, avaliando esta base e identificando nos contratos aqueles que serviram a campos em concessão e por quê? Porque não há que se falar em dedutibilidade de gasto de depreciação em campos de seção onerosa, campos de partilha, não há PE. Então, foi feita essa identificação de tudo aquilo que envolvia campos em concessão. Chegamos ao identificar esses ativos pelos contratos e o regime de concessão a depreciação proporcional acumulada lá em setembro de 2014 de 69 milhões. Ou seja, dado que você tem despesas de depreciação que se fazem ao longo de períodos pela vida útil, nós identificamos 69 milhões dos quais 41 diziam respeito a campos em regime de concessão que pagaram PE neste período dos últimos 10 anos. Consequentemente, avaliando as alíquotas a cada trimestre de cada um destes campos pagadores de PE, identificamos 6,4 milhões de gastos obrigação principal indevidamente levados à conta da participação especial, a eles imputamos os encargos devidos de acordo com a legislação e recolhemos o valor de quase 11,6 milhões de reais. Então, e aí um ponto importante, independente da recuperação dos valores, como contabilmente nós fizemos pelo melhor tratamento contário a baixa proporcional do valor dos ativos indevidamente capitalizados, consequentemente o reflexo tributário, reflexo em PE, ele foi ou deveria ser e de fato foi concluído com o pagamento deste montante associado a partir da metodologia e de um trabalho muito forte e que passou pelo crivo dos diversos órgãos de controle citados. Bom, eu termino aqui o OLJ, passo a um segundo tema, a questão de roncador, as quatro composições da corrente, isso foi objeto também ali de uma pergunta a nós endereçada, o item 12, aqui eu faço questão de citar a rampa 703, a resolução que normatiza o preço de referência de petróleo a partir de 2018 e aqui a gente tem o conceito de corrente para os fins da resolução e temos o tratamento que deve ser dado quando ocorre a mistura de óleos de diversos pontos de medição ponderados pelos volumes medidos em cada ponto de medição e aqui eu faço um alerta para a definição da corrente isso aqui a ANP publica mensalmente os preços por corrente notem que a gente tem uma corrente roncador aqui é um esquema também gráfico onde a gente tem quatro unidades de produção aqui citadas a partir dos quais e dos pontos de medição nós retiramos coletamos as amostras e encaminhamos o resultado dessas amostras na periodicidade exigida pela ANP de modo que seja possível entender e validar a qualidade do óleo assim considerado como o blend a mistura desses petróleos oriundos dos diversos pontos de medição então nesse ponto de novo a empresa atua em conformidade com as regras da ANP com o preço de referência que tem a corrente roncador como uma corrente recebedora do fluxo de escoamento de óleos oriundos de unidades de produção coletadas de forma segregada doutor Gadelha e cada corrente dessa ela corresponde a um volume de produção segundo o senhor colocou esses preços são publicizados dessas correntes mensalmente esses volumes de produção existem nas plataformas medidores de vazão para fazer essa correlação perfeito medidores de vazão que são submetidos a análises laboratoriais e que são acompanhados e monitorados pela agência e também em termos de qualidade são feitas e coletadas as amostras na periodicidade requerida pela ANP para tratamento e envio de modo que possa ser validado o requisito qualidade que vai precificar um desconto ou um ágio em relação ao petróleo de referência ao prente se eu chegar em helicóptero uma plataforma dessa eu posso fazer a leitura da medição de vazão a cada dia tem esse controle sim Obrigado Bom e por fim deputado Luiz Paulo a gente procurou aqui ilustrar também uma questão que foi abordada no quesito 24 que envolve um período é importante destacar isso um período pré-repetro-esped ou seja um período em que diversos afretamentos ou mesmo arrendamentos e aluguéis eram remetidos ao exterior devido ao modelagem legal da época onde você tinha contratos entre empresas interdependentes contratos a partir dos quais nós afretávamos algumas unidades próprias de empresas localizadas em outros países e como o tal nós respeitando a ramp 12 de 14 observamos as regras de preços de transferência aplicáveis ao imposto de renda ou seja a partir de um método que é o PIC que compara preços independentes nós precificávamos e remetíamos valores em pagamento de contraprestações pela disponibilidade de ativos afretados isso eu digo pré-repetro na medida em que com o repetro ESPED que foi aprovado em 2017 houve um período de transição de modo que todos os bens que foram admitidos no repetro anterior migraram sobretudo bens permanentes na medida em que houve uma diferença entre os critérios do repetro modelo anterior e o repetro ESPED no repetro ESPED como o senhor sabe a diferenciação ela se dá não em razão da fase como ocorria no repetro antigo e sim em razão da suscetibilidade do bem permanecer em território nacional por isso que houve a adoção da distinção entre bens temporários e bens permanentes sendo que os bens permanentes são os equipamentos submarinos e as plataformas ditas próprias ou seja pós-repetro ESPED pós-transição todas as plataformas consideradas próprias migraram para o modelo atual ou seja foram nacionalizadas adquiridas pelo concessionário por isso é que essa modelagem de afretamento entre empresas vinculadas interdependentes ela não ocorre mais ela deixou de existir a partir da finalização das migrações de bens permanentes plataformas próprias e equipamentos submarinos ocorrida até o final do ano de 2020 segundo a legislação federal deputado eu encerro aqui a minha a minha fala eu gostaria só de enfim me colocar à disposição para quaisquer dúvidas mas antes passar a palavra ao nosso diretor Roberto Ardeng para fazer um fechamento aqui pelo lado da Petrobras muito obrigado eu estou agradecendo antes do doutor Ardeng finalizar a parte da exposição da Petrobras o senhor hoje fez uma exposição bastante didática persistindo ainda uma série de dúvidas sobre 16 itens dos 26 que foram solicitados então por via de consequência na próxima segunda-feira dia 31 o senhor explorar fará a exposição sobre os dez itens restantes ou tudo aquilo mais que o senhor desejava eu queria primeiro agradecer a sua exposição eu acho que à medida que ela já está no nosso grupo da CPI à disposição de todas as senhoras e senhores deputados todos poderão se embasar para fazer os questionamentos na próxima segunda-feira eu lhe agradecendo a sua participação e passando para o doutor Roberto Ardeni deputado aqui o Alex da Cefaz tem como disponibilizar essa apresentação para a Cefaz já está disponibilizada a todos que estão presentes não tem dúvida nenhuma tá obrigado bom obrigado 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 presidente obrigado deputados queria em nome da Petrobras primeiro agradecer a paciência dos senhores por ter essa longa apresentação acho que ela foi muito didática ela mostra de maneira muito clara a maneira transparente como a gente está encarando o trabalho da comissão e a e a nossa vontade presidente de cooperar com os senhores nesse importante trabalho primeiro de avaliação e talvez de revisão de alguns procedimentos eu acho que a apresentação ela tem o mérito não só de mostrar como nós fazemos dentro da Petrobras somos o maior operador desse setor no Brasil mas também mostrar um pouco as contradições de muitas legislações e de alguns aspectos regulatórios que talvez mereçam também a atenção da CP então é desejar aí que o resultado desse seja efetivamente um processo mais transparente mais robusto e que possa claro atender os interesses maiores da economia fluminense e quero finalizar expressando o nosso compromisso presidente e deputados com a presença nossa no estado eu e o Gadeira tivemos a oportunidade de mostrar o enorme compromisso que nós temos com o estado do Rio de Janeiro a dependência que a gente tem com relação à economia fluminense e a vontade que nós temos de cooperar com essa melhora nesse processo legislativo e também regulatório então agradecendo a paciência e a atenção dos senhores eu encerro a nossa apresentação da Petrobras eu agradeço o doutor Roberto Arden eu queria solicitar as senhoras e senhores deputados todos os presentes como preto assessoria fiscal secretaria de fazenda agência nacional de petróleo procuradoria do estado e alguém ministério público estadual que de posse da exposição de hoje e da próxima porque é uma continuidade possam preparar todas as perguntas para fazê-las pessoalmente deputado na próxima segunda-feira que já vem preparado para tal e na próxima segunda-feira essa exposição de 16 itens levou exatamente duas horas nós começamos às 10 horas e 6 minutos terminamos por volta de 12 horas e 10 minutos então como a próxima exposição terá mais 10 itens eu acredito que poderá durar uma hora e 30 então eu vou fazer uma reunião de 3 horas para acabar às 13 horas e não mais às 12 para que nós tenhamos tempo de tirar todas as dúvidas e apontar todas as contradições existentes muitas vezes até na própria norma que possibilita uma interpretação dúbia eu queria dar só o exemplo a norma diz que a exploração disse muito bem o nosso palestrante doutor Gadeira é abatida no momento que lhe aprover isto é que aprover a concessionária ora isto é uma redação que não está condigna com o grau de relacionamento e respeito que deve ter as instituições porque para fazer o abatimento da exploração isso teria que estar programado e estar no PD do plano de desenvolvimento do campo para isso ser comunicado ao Estado pelo menos um ano antes que o Estado saber que no mês tal ou no trimestre tal ou no ano tal será abatido todos os investimentos que aconteceram de exploração relativo a um campo que já teve aprovada a sua comercialização exatamente com o grande impacto de 2016 e as prefeituras também deputado moro Osório tudo que eu digo do Estado vai para a prefeitura prefeitura caminha as prefeituras caminham juntos com o Estado são parceiros dos mesmos recursos o outro exemplo eu não gosto muito respeito a opinião daqueles que defendem da comparação com o imposto de renda a comparação é válida no que diz respeito as alíquotas proporcionais de ter o maior percentual de alíquota em relação a maior produção e foi a isso que se referiu a doutora Magna quando fez a ilação com o imposto de renda porque a exploração de petróleo com qualquer outro negócio num sistema capitalista é um negócio de risco e como me ensinou há muitos anos um político que o Mauro Osório chegou a conhecer apesar de ser muito novo chamado Tancredo Neves que dizia que no sistema capitalista o prêmio do risco é o lucro então quando você tem prejuízo e você abate o prejuízo o contrato não é um contrato de concepção é um contrato de certeza mas estou falando só do ponto de vista das contradições do que está escrito e do que é interpretado mas a gente vai aprofundar isso tudo na nossa próxima reunião terá uma parte de exposição e outra parte de só que tirar as dúvidas e apontar essas contradições assim posto com a quiescência de todos e agradecendo a participação pedindo pedindo a assessoria que lance em ata o que foi decidido hoje sobre partir a exposição em duas e sobre o ofício da Procuradoria Geral da República lançar em ato pedir a assessoria que encaminhe ainda hoje para todos os presentes a exposição da Petrobras para todos os presentes Ministério Público Estadual Secretaria de Fazenda assessoria fiscal Tribunal de Contas ANP Procuradoria do Estado com Petro e quem mais eu não tenha solicitado e tem estado presente eu agradeço muito a presença de todas e todos e dou por encerrado a nossa reunião da nossa CPI desta segunda-feira estaremos de volta dia 31 de maio às 10 horas para dar continuidade aos trabalhos muito obrigado está encerrado a segunda-feira parabéns pelos trabalhos obrigado e a segunda-feira Obrigado.